Muito bem, nós tínhamos lá um método no cliente que consultava a lista de planos e ele estava fake lá, né? Estava retornando os planos lá de forma estática, nós arrumamos lá no cliente e agora estamos trazendo isso do lado do servidor. Então eu vou só mostrar onde é que isso acontece aqui, tá? Nós temos no controller o PDV tipo plano controller, ele tem o método consultar lista PDV plano, tá? E é aqui que acontece isso, né? Que nós consultamos a lista de planos, ele vai consultar a lista sem filtro mesmo, vai retornar todos os registros que existem nessa tabela, que não serão muitos, né? Se nós tivermos 3 para NFCE, 3 para MFE e 3 para o SAT, serão 9 registros e você viu que o filtro de quem é NFCE nós fizemos lá no cliente mesmo, tá? Então é só para mostrar que a gente está utilizando o que já foi gerado pelo gerador de código, não fiz nenhuma alteração aqui para retornar a lista de planos para o cliente, tá certo?